A lista do PS por São Jorge, encabeçada por André Rodrigues, foi apresentada na freguesia do Norte Pequeno, onde, por opção do partido, coube a Adroaldo Mendonça, segundo da lista e presidente de junta daquela freguesia, fazer as honras da casa. Num discurso que intitulou de O Povo e a Terra, o candidato comparou São Jorge a um estaleiro, enumerando as obras em curso na ilha. A ilha São Jorge, para-se um estaleiro, é a obra do Cais das Velas, é a obra da Escola da Calheta, temos a obra direcionada ao Judo, que vai ser feita nas Velas, temos os centros de saúde, que vão ser todos, os dois, intervencionados. Portanto, há aqui uma quantidade de obras que eu até me atrevia a dizer aqui uma coisa. Eu tinha que agradecer ao senhor presidente pelas obras que estão a ser feitas. Eu acho que o senhor presidente gosta muito de São Jorge, e ainda bem que assim é. Já Vasco Cordeiro afirmou estar perante os jorgenses, não pelo que já foi feito, mas pelo que ainda falta fazer. Eu estou aqui porque sei, porque, no fundo, vos digo que renovem esta confiança, porque nós temos que aproveitar agora esses instrumentos e esses investimentos para melhorar a economia de São Jorge, para tornar São Jorge numa das grandes ilhas exportadoras de laticínios na nossa região, para aproveitar as condições quer do Cais Comercial de Velas, quer do próprio Porto da Calheta, quer do próprio Porto do Topo. Vasco Cordeiro enalteceu ainda o caminho percorrido, tanto pelas cooperativas de São Jorge, como pela indústria conserveira de Santa Catarina. O líder do PS Açores quer também fazer mais em São Jorge no que respeita aos setores do turismo, transportes e saúde.